Uma pipoca estalando na panela Outra pipoca começou a responder E era um tal de po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po- Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca começou a responder E era um tal de papoqui, 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 que não dá pra entender Era um tal de papoqui, 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 papoqui Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca começou a responder E era um tal de papoqui, 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 papo Se inscreva no canal.